O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Fishing Drip Brasil, sua agência de operações e pesca esportiva Varas Lume, sucesso nas minhas pescarias BRK Fishing, sem comparação Security, proteção veicular Carimpos do Sul, facas artesanais De Goiás, condimentos com gostinho de fazenda Carvão aceso Rofiche, iscas especiais Fala comigo, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pesca Show Podcast E pode ter certeza que hoje eu vou passar mal de dar risada Uma porque nós tivemos uma resenha incrível Primórdios, né? Vamos falar Lá na cidade de Sarapuí No pesqueiro e pousada Recanto Rodeio Meu parceiro Fabiano e toda a família Uma receptividade nota mil Baiano na beira do lago, cantando, tocando viola junto com a gente Uma resenha baiana que é aquele corredor de cachorrinho Não pode ver aqueles cachorrinhos pequenos, o homem foge Se cai um raio perto dele então, aí que ele sobe mesmo o morro acima Não tem jeito, aquele valente, sabe aquele caba valente? É a galera assistindo a gente em peso em toda a região de Sarapuí, Sorocaba e região ali E hoje, agora é exclusivo ele tá aqui pra gente bater um papo Porque a risada vai comer solta Esse fenômeno chamado palhaço zapping tá aqui Uma das pessoas que mais trabalha nesse país Levando riso, levando a felicidade Um trabalho social incrível Que tem uma história incrível E calma, porque o pesca show tá no ar Solta a vinheta aí, safadão Aqui a pesca é show, papai E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Rael, pessoa, foi DJ, trabalhou com N coisas de vendas, de comércios. É, eu sou um eterno vendedor, até hoje. Até hoje eu falo que eu sou o primeiro vendedor da loja, porque eu faço muita porta de loja. E a responsabilidade é tremenda, imagina. Você está lá na frente representando uma empresa, se você erra, a pessoa nem entra. Então, eu sou o primeiro vendedor. Você já começou como um nininho cowboy, já que era uma lenda na fase do country, das coisas que aconteceram durante todas as casas noturnas. Era uma gangue que tinha atrás. Eu já fui muito forte no country sertanejo, como um nininho cowboy. Vila Country, Estância, Amarelinho e várias outras casas. A gente tinha conhecimento da música. Os amigos da música, né, abriu muitas portas, né? As comitivas. A galera se encontra hoje falando, caramba, velho, velho, velho. Hoje eles me encontram e falam, misericórdia, o que aconteceu com você? Porque eu era magrinho, né? Na época do nininho cowboy, nininho. Só tinha cabeça. Nininho cowboy era tipo um MC, chassi de grilo. Aí as coisas foram melhorando, fui me alimentando melhor, né? Dormiu amarrado. E aqui estamos, né? Mas o palhaço Zapa, ele tem apenas 10 anos, e vai fazer ainda 10 anos. Eu comecei, o meu primeiro personagem foi o palhaço Bolinha. Não sei por que esse nome, mas era Bolinha. Era um personagem muito feio. Era o pior palhaço que tinha. Gente, eu sei o porquê que tem muita gente que ainda tem medo de palhaço. Palhaço. Eu sei, porque quando eu comecei a ser palhaço, eu era esse palhaço que dava pânico nas pessoas. Mas a gente vai conversar sobre isso, eu vou te contar como foi esse comecinho. Não, pode falar. Você pode falar já. Bom, vamos lá, né? Então, lá estava eu, estava eu com... Sempre que eu estava querendo... Eu gerenciava um mini shopping em Arthur Alvim. Nessa época, Arthur Alvim, mini shopping. Lá tinha uma caixa de som e um microfone. Eram 45 lojas, né? E eu, de vez em quando, para ajudar os lojistas, catava o microfone e falava das promoções que tinha na loja deles. E isso começou a ajudar na venda, né? A gente começou a ver um resultado ali. E eu fazia muito bem isso, né? Porque, como sempre fui DJ, e quando eu fiz DJ, eu fiz o curso de locução também, porque quem me ensinou falou assim, ó. DJ que não sabe falar no microfone e agitar pessoal, não é o DJ. Você tem que saber, você tem que ser completo. A comunicação tem que ser completa. E eu desenrolei há muito tempo, desde 1993 como DJ. Então, já faz um tempinho. Então, eu tive essa vontade. Depois, eu saí desse mini shopping, e eu continuei a trabalhar com vendas. Fui para o ramo de carro, né? Então, eu gerenciei uma loja de carro, tudo. Mas esse negócio ficava na minha cabeça. Por quê? Chegou um final de ano, nesse mini shopping, que eu não ia poder. Era muita correria. Final de ano, eu falei, ó, gente, contrata um locutor, porque eu não vou poder fazer isso para vocês. E como está dando resultado, então, eu acho que vale a pena investir. Aí, eles contrataram um cara lá, tudo. Mas o cara era muito travado. Tomei a boca, sabe? E o pessoal não gostou. E aí, eu vi quanto esse cara cobrou. Eu falei, cara, espera aí, esse negócio dá dinheiro. Vamos atrás dele. Deu dinheiro. E passou, né? Comecei a vender carro, tudo. Pulei para outras fases e tudo. Mas isso sempre na minha cabeça. Aí, chegou um dia, eu peguei e falei assim, cara, eu acho que eu vou arriscar como locutor. Apenas locutor. Palhaço nunca passou na minha cabeça. Nunca passou na minha cabeça. Palhaço, assim, tipo... Você sempre percebeu. Vai vir mais palhaço aí, ó. Eu estou vendo aí, ó. Tem palhaço chegando. Falou em palhaço, cara. Falou em palhaço. Gente, desculpa. Pessoa. Pessoa. Não tem como, gente, continuar a conversa dessa. Olha o cara que faz. Vocês estão percebendo que a tábua é maior hoje. Eu não sei porquê. Feliz ano novo, meus amigos. Acabou o carnaval. Começou o ano de tábua e viu, né? Meu Brasil. Você está bom, mas ótimo. Você está bom do pé, Hilton? Você melhorou do pé? Dá, dá. Está meia folha ainda. Está meia folha. Eu quebrei o dedinho. Ele ia para o lado, eu botava ele para cá. Eu falei, acho que quebrou. Parece que... Ele ficava dando seta para a direita, assim. Um atestado lindo de 15, 20 dias. Você é louco. Pode ver, nós ficamos quatro semanas, assim, sem podcast, o quê? Ele estava contundido, velho. Ô, meu Deus do céu. Não podia vir, velho. Eu falei ainda no programa passado, ainda falei para ele que ele estava em fase de salubridade no pescado. O que você aprontou aqui, Basó? Vamos lá, rapidinho. Aqui, rapidinho, a gente... Já vai me pôr na mão, você viu? Aqui, ó. Pão de Goiás. Pão de alho. Molim de churrasco. E um canapé de... Olha. Coraçãozinho. Um coraçãozinho de frango. Você vai querer falar, vai querer comer. Ah, eu vou... Me sei. Não, não. Bota ele para falar. É, vamos falar. Vamos falar. Quando a gente come, vamos falar. Onde eu estava? Onde eu estava? Judiou, hein? Onde eu estava mesmo? Onde eu estava? Onde, gente? Você estava onde eu ia comer agora. Gente, mas é verdade, hein? O que janeiro demorou para acabar, fevereiro... Meu amigo... Vai chorrar. Rápido demais, né? Nossa, bom demais. E o canapé, então? Me dizia, não guarda. Mas eu faço bom demais pra isso fazer. Fevereiro que se lasque. Ele falou para mim, zap e venha, tem que fazer um negócio diferenciado. Uns zaps. E esse bolho que ficou no dedo? Chupa. Que é de uva. Chapa nele. Chapa nele. Aqui, você estava... Você estava... Quer que eu te lembre ou não? Eu estava... Eu estava aqui. Eu estava aqui. Era Clash Place. Eu estava assim, mais ou menos, né? Isso. Aí... Aí eu falei, pô, esse negócio dá dinheiro. Pô, dá dinheiro esse negócio. Aí eu peguei... Falei, vou fazer um projeto assim. Agora é melhor. Aí eu peguei... Peguei os pontos falhos que eu achei que tinha. Som. Caixinha de abelha. Falei, não. Tem que ter qualidade. Comprei uma caixa de qualidade. Um microfone de qualidade. Mandei fazer uns cartões. E saí pra pista. Saí pra pista. E loja e loja entregando cartão. Rapaz, mas... Só não. Não, 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 não. Falei, caramba. O que eu fui fazer da minha vida? Mas até que um dia eu recebi um sim. Aí o cara fechou um final de semana comigo e tal. Final de semana e vai. Outro final de semana e vai. Final de semana e vai. Graças a Deus não faltava pras contas. Mas falar que eu estava ganhando dinheiro. Não estava. Né? Só que chegou uma vez... Pera. Você vai falar isso já já no segundo bloco. Tá bom. Vou fazer o meu... Para, 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 para. É João Kleber agora. É. Chama minha câmera aqui. É o seguinte. Nós vamos já já para o VT. De lá do Rodeio, né? Do Recanto Rodeio. Mas antes. Quero parabenizar a BRK Fishing. Pelos seus 120 mil seguidores que formou essa semana. Parabéns BRK. Escuta aí o barulho do foguete. É sem comparação BRK Fishing. E é o seguinte. A BRK falou. LP. Será que a gente está fazendo 120 mil seguidores? Faz o seguinte. Vai vir o QR Code na tela. Está vendo esse cupom aí que vocês estão vendo na tela de vocês? É. É. Sério? 120 cupons de 20% de desconto no vestuário da... Então é por sempre de 20 primeiro? Os 120 primeiros. Aproximou. Lá vai pegar o cupom. Ok. Legal. Bacana. Vai lá na BRK. 20% de desconto para toda a galera que está curtindo todo o vestuário. Espera aí, espera aí. 20% é muito. É muito. É muito. Hoje o dinheiro é muito. Tá bom? E aí é o seguinte. Agora nós vamos lá para o Ricardo Rodeio. Com oferecimento da Security Proteção Veicular. E também da Fishing Trip Brasil. Que faz as melhores e maiores operações de peça esportiva no Brasil. E essa trip foi na cidade de Sarapuí. Uma resenha começa. Dá uma olhada aí o que a gente aprontou na beira do lago. Alô, Fabiano! Um abraço a essa galera aí de Sarapuí. Estamos chegando. Acabou. Pensando numa produtividade absurda no Diretinho. Que top que é o Recanto Rodeio. Um lago hard desse jeito. O primeiro programa do Jota que vocês viram. Já foi ao ar estreando na oitava temporada do Recanto Rodeio aqui em Sarapuí. A gente está tentando repetir o mesmo sistema que a gente teve sucesso no programa. Que é o Diretinho, o chicote da Thelma, uns 60, 80 centímetros. Você põe a miçanguinha nas rações da Lofiche. Alho, camarão, bacon. Cara! É uma produtividade fantástica. E a peixada é tudo boca virgem, a maioria. Então, vamos ver o que está vindo aí. Eu estou na briga do peixe ainda, você acredita? Aqui é o seguinte, você fazer o programa um dia real de pesca, o peixe na perna vai, o peixe na perna vai. O peixe não vem, é 25 minutos, no mínimo de briga, veja. Peixe de 8, 10, 12, 20. Quando pega os de 15 acima, então... E tem gigantes nesse lago, rapaziada. Grandes, grandes tambacus. Eu estou até rouco de tanto vibrar. E lá vai ele. Aqui é pesca e chão, papai. Rapaziada, olha o tamanho do peixe, é uma briga insana, velho. É muito top, rapaziada. É muito top. É um peixe de uma sanidade incrível. Esse me canto rodeia que é pesca e chão demais, rapaziada. Vai lá, bonitão. Louco. Ninguém mostra a cabeleira no programa. Eu mostro. Tirei a cabeleira. Eremessar, quase que eu fiz um metro de carreira aqui. Fala comigo, meu companheiro. Como é que está? E aí, meu irmão. Aí, ó. Está com o braço indo, legal, velho. Tchau, mano. Bom. Boa demais, velho. Galera, chega aqui, ó. Você chegou no recanto aqui, rodei. Jeanzinho está na beira do lago, aí. Tamo aí, fi. Olha, para te dar assistência, chegar junto. É com as motocas atrás, aquele cooler gelado, cervejado. Aquele jeito, irmão. Chique, 10. Porçãozinha. Top demais. E quando pedir, ano, tem até música. Ao vivo. Aí, ó. O peixe é cantor, rapaz. Acredita no negócio desse? Depois nós vamos fazer uma palhinha para nós brincar com a garganta de mim. Obrigado, hein? Vamos, gente. Valeu. É nóis. Chama. O que é isso, meu pai? Vai zerar, velho. Vai zerar, velho. Meu pai amado. O que é isso? Você está doido. Chama. Vá para eles. Olha o Power Car. Vai ser de consumo da galera. É o time pirata que não rodeia. Parece que é chão, né, papai? Não preciso de amor. Eu preciso ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também. E fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas. A procura de olhar de um corpo pra chorar. Uma nova namorada. Eu já sei cantar mesmo, velho. Uh, sucesso, pai. Fabiano, já sabe, né, velho. Faltou cantor, já tem um aí na área, velho. Top demais. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Sucesso. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Pode ver quando vem. Amanheceu, peguei a viola. Não, peguei a varinha e me pescaram. Parceira Lê. Teve no primeiro episódio aqui também com a gente. Pesqueira é top demais, né, velho? Muito bom, cara. É, atendimento, receptividade, né, cara? Comida, estadia. É muito bom. É fora de sério, né? É fora de lazer bem bacana. Atendimento de lago, né, cara? O pessoal tá sempre de moto te atendendo, vindo, traz água, ração. Agora, fala pra galera o peixe ali, como pescador. Não, o peixe é... Insano. Fora de sério, cara. É insano, não é? Nunca vi uma coisa dessa. O cara é muito forte, vocês não têm noção, né? O peixe é, ele é pequeno, mas ele tem uma força, assim, extraordinária, ele briga muito. Na verdade, quando a gente fala peixe pequeno, é uma média de 7 a 15 quilos, que a gente tava esperando quando você pega o peixe, fala, estranhei, peguei um 27, um 30, porque aqui tem grandes peixes, né? Tem peixe de 40 quilos, tem peixe de 40 quilos, tem de 30 aqui, tem grandes piraradas, grandes surubins. Mas, cara, o Tambacu aqui é uma força. Tem verde aqui também. Tem, muito verde. E no episódio de ontem, eu vi o Anzal Circo Hulk quebrar a ponta. Eu não acredito que se acabou o peixe. Ai, 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 a camineira do Cezé. Será que ele é? Qualificação aí, Alê? Por causa da temperatura da água, a linha começa a ficar enrolando, entendeu? Então, dá esse tipo de problema. É questão atmosférica também, né? A pressão da água. Acontece isso. A linha vai, se quiser, cortar melhor. Bom dia, não é bom dia, não. E aí? Olha o Agostinho Carrara. Olha o seu pegadinha aí. Olha o Agostinho Carrara. Agora vai, velho. Chama, papai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. sabe quando você pega uma pedra e ele não para já veio e voltou as coisas só que a brincadeira já tá indo quase 3, meia hora e não vai acabou até a fita do programa o botinho curta a situação você acorda se o peixe é bom de dente ele tava aqui ele vai de novo ele vai de novo rapaziada parece ser repetitivo a gente falar isso, mas é muito absurdo, é descomunal a força dos tambacus, a sanidade aqui do recanto rodeio a pousada é um pesqueiro fantástico, onde você pode vir com a família se divertir, é fechado somente as terças-feiras você pode vir no pacote da pousada aproveitar a piscina, uma alimentação uma astronomia caseira fantástica um fogão de nem aos domingos pode ter certeza que você vem aqui pra se divertir é memorável um dia de calor agora tá dando uma nublada com certeza vem aquela chuva aquela espancadona aí o lago fica melhor ainda de bom e vamos olha o Benembal não para ele tá indo de novo tudo de novo terceira enquanto eu tô com aquele peixe pra tirar ele já terceira que ele fez do meu lado pra fazer e o dele escapou dois e agora tá o terceiro tentando de novo olha aí rapaziada que coisa linda que coisa linda e saudável demais é o que eu falo pra vocês tem outro anzol ainda aqui gente, chega aqui pertinho tem outro anzol saindo aqui olha aqui da boca dele outro anzol não é o meu outro anzol só puxar vamos soltar ele meu pai amado pedi arrego pra burra meu pai amado tchau, obrigado vamos pro podcast Viu aí quem resenha top demais você imagina um verdadeiro clube de lazer no interior de São Paulo discutível uma sanidade de peixes incrível matou o gordinho tomei uma cartela de dor dor do braço se falar o nome tem que pagar mas é um lugar incrível pra ir com a família legal tem os eventos também de final de semana música ao vivo um bailão top palco um sonzeira uma comida no fogão de lenha esse é o primeiro e o baiano cantando lá na beira do lago parece um grilo falando e o Agostinho Carrara chegando com a camisa é bom tava bonito menino é bom essas resenhas você faz também na rua é bom demais a nossa vida é uma resenha nossa vida é uma resenha e a turma toda assistindo aqui você vamos dar uns abraços já vamos rapidinho Patrícia Festa Patrícia Festa diretamente de Santo Isabel a Laurinha Laurinha amiga isso é uma linda Mário Pérez apresentador e radialista meu amigo olha aí o Laurão Maurão Edu Rock um abraço pra você meu parceiro Alô Vitor Vitor Sais também aqui curtindo a gente a Bombom Bombonzinho sua linda você mora no meu colar Ana Clara curtindo junto com a Ingrid lá em casa também turma legal Alô Serjão um abraço pra você aqui a turma top demais já já mando mais abraço pra turma voltando ao nosso assunto voltando ao nosso assunto na história do Zab como eu tava te falando meu amigo começou eu só na locução né no palhaço não existia só que teve um dia rapaz que eu fechei o trabalho mas mesmo assim faltou 700 reais pra pagar o aluguel naquela época eu pagava aluguel ainda falei agora lascou porque o trampo já tava fechado e com aquele dinheiro ainda faltava 700 agora a primeira vez que eu achei que ia faltar mas você vê como quando as coisas de Deus é perfeita aí o rapaz da loja pegou Rael eu tô com uma verba cara te juro eu te juro que é isso de 700 reais e eu preciso nos dois últimos dias trazer palhaço cara você não conhece nenhum palhaço falei cara eu faço locução de palhaço e eu tô precisando desses 700 aí você me ajuda eu te ajudo mentira nunca fiz palhaço na minha vida tava de olho só naqueles 700 tá entendendo foi a necessidade foi a necessidade aí ele pegou fechou vamos fazer isso então eu fechei lá quinta, sexta e sábado pra ele quinta-feira eu fui de locutor e sexta e sábado eu tinha que ser locutor palhaço liguei pra minha esposa amor vai lá aluga uma fantasia de palhaço e passa na loja de um real lá e compra aqueles pinta-cara ela falou mas pra que eu falei pra mim depois eu te explico como assim pra você me explica depois eu explico vai lá senão vai fechar a loja aí foi entrei no youtube como que se faz um palhaço aí eu fiz lá misericórdia meu Deus do céu cara eu fiz um palhaço lá que eu falei ah isso aqui ficou bom e eu fui com a cara e com a coragem eu tava preocupado a preocupação era será que alguém vai me reconhecer olha o ego olha o ego o ser humano tem isso né cara eu tinha hoje graças a deus eu mudei mas eu tinha um ego muito inflado então minha preocupação era essa será que alguém vai me reconhecer depois que eu fiz e me olhei não tem como me reconhecer não aí eu fui me joguei cara mas eu me diverti tanto e eu fazia um palhaço tipo meio sem noção sincerão demais sabe a criança chorava não quero tirar foto com ele eu falei você tá com medo de mim olha o cabelo da sua mãe eu falei eu era muito doido eu falava umas coisas sem noção sabe tipo muito sincero então e assim deu super certo me diverti fazendo e o cara falou meu semana que vem eu quero de novo semana que vem eu quero de novo aí eu comecei a me apaixonar por aquilo cara falei cara eu tô me divertindo aí vai se aperfeiçoando faço as pessoas se divertir e ainda ganho meu sustento e começou a melhorar muito aí eu falei agora eu vou precisar profissionalizar esse negócio né tudo na vida tem que se dedicar né velho aí comecei a ver maquiagem maquiagem profissional mandei fazer um figurino comprei um sapato de palhaço tudo e aí foi indo tudo aí foi aonde apareceu o zap na minha vida como apareceu o zap na minha vida tinha dois rapazes que eles estavam fazendo uma dupla de palhaço né e até mandou um abraço pro Zupin que é o o Lucas Malabares e aí eu falei pô então eu vou eles queriam fazer o trio aí eu falei então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o zap né porque aí fica zap Zupin aí fica legal né bom aí então o nome foi por isso só foi pra combinar com eles e cara resenha começamos a fazer começamos a fazer aí o Zupin pegou e começou a viajar porque como ele é malabarista tudo o cara é fera demais e aí ele começou a viajar pra outros países tudo aí ficou eu e mais a outra dupla mas aí olha só chegando olha aí olha só caramba é um pecado tô com uma ponta e vírgula vou andando é ponta e vírgula vamos ser cancelados velho que que cê aprontou boazote pelo amor de deus velho eu vou falar um negócio pra você isso é swift né velho é lógico sabe por que cara esse cara é o filé mignon mano eu não sei isso é bom demais eu que fiz vou falar então eu entreguei tudo medalhão de filé mignon molinho de churrasco embaixo ó pra dar aquela sensação um time de Goiás de Goiás e a farofinha de Goiás única misericórdia e eu sou teste de qualidade eu tava louco pra contar a minha história ele vem com essa outra história aqui ó que é boa demais pra contar a sua é pra Boi dormir é e essa aqui é pra Boi acordar pra alimentar alimentar olha como é que faz o negócio desse a boca chega encher da água ele judia mano maravilhoso rapaziada se vocês não me seguem Fernando Basotti tá aí no GC dicas de receita Instagram tá graças a Deus tá indo bem demais vamos lá porque se eu esperar o Luciano não mas eu vou programar eu tô na água sabe a água da salsicha o Luciano é filé mignon eu trato ele com filé mignon e ele me trata com água da salsicha é ingrato ingrato eu senti uma DR rolou uma DR ele é tão fofinho a gente tava com saudade é por isso tão tão igual você eu sabia que você ia meter essa gente aqui eu não sofro bullying porque bullying não combina comigo aqui é em jarra eu pensei em caminhão pipa meu pai amado essa vai pro corte vem pro corte ai cara e o Zap foi nisso foi nisso que o Zap apareceu aí começou a as grandes empresas começaram a perceber a própria ótica Max a ótica Max é uma parceira sua há oito anos há oito anos a ótica Max parceira aliás só um minuto desculpa interromper rapaziada se vocês estão sem entretenimento entra nos stories desse rapaz quando ele tá lá na ótica Max meu amigo é cada uma ele não perde uma oportunidade é sério não perdeu perdeu que é a melhor perdeu 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 não pode perder é entretenimento das oito às não a na ótica Max na porta é das onze até as dezesseis horas meu mas é entretenimento os stories dele aquela virada de hora do almoço a galera passando nos calçadões e o homem dormindo muito bom eu canto eles dormem os stories dele é de valha a pena acessa aí o Instagram e daqui a pouco vai tá aí no GC também aí vocês vão ver segue eu lá que vai ser zica do pano vocês vão gostar palhaço zap vou fazer vocês rirem e aí cara começou a surgir o palhaço zap aí o palhaço zap começou a criar destaque e eu acredito que é pelo pelo modo de ser mesmo né é a essência naturalidade não é nada nada forçado eu faço o que eu amo fazer eu amei fazer palhaço e eu me divirto com isso e muitas coisas acontecem cara você sempre vai estar sendo visto é uma coisa que eu coloquei pode ser o dia chuvoso alguém está te olhando alguém está te vendo comecei a fazer muito centro da cidade nas lojas de lá e o centro da cidade é uma vitrine é uma vitrine parece que não é uma vitrine aí foi onde eu conheci também artista atores que passa por lá no centro tudo e Hernando Thiago cara o cara é sensacional é artista de rua né muita gente na rua você tem que ser artista muita gente outra coisa você leva o entretenimento e leva a alegria de uma forma saudável onde aquela galera está passando com aquele lance dos 700 reais na cabeça que ele tem que pagar exatamente e aí você vê o cara trabalhando o povo é carente ele faz umas brincadeiras ele distrai a galera sai completamente querendo ou não você leva a alegria para aquelas pessoas até que nem imaginavam que elas iam sair de casa e ia receber aquele carinho no coração mas esse é o lance da responsabilidade por quê? quando você sai da sua casa você não fala assim hoje eu vou encontrar um palhaço na rua não então eu me coloco como um intruso olha só que lance eu estou na porta da loja representando uma empresa que tem quase 40 anos de tradição isso nós estamos falando da Max eu represento várias outras empresas também mas a Max é minha parceira então eu faço questão mesmo de falar da Max porque é uma camisa que eu visto é uma família realmente então assim eu estou na porta de uma loja representando uma empresa e a pessoa não pediu para ver um palhaço para encontrar um palhaço então eu tenho que fazer esses segundos ser maravilhoso é uma experiência incrível para aquela pessoa se eu ver que a pessoa não é receptiva eu não brinco não faço piada nenhuma por quê? porque eu não posso errar eu não posso errar isso é filim não é só aquele vídeo no Youtube que você foi ver meu lance é totalmente improviso improviso total mas você tem um filim fantástico você trabalha toda aquela coisa não sei fazer diferente da dinâmica você de repente passa alguém você saca o lance do gosto ele canta sim eu sempre encerro o meu dia cantando agradecendo a Deus por o dia mais um trabalho realizado eu falo para o pessoal não tem nada a ver com religiosidade religião eu acredito gratidão religião afasta as pessoas de Deus eu agradeço o meu dia independente de religião eu vou lá canto a minha música e ali várias outras coisas acontecem também os comércios que estão vendo quase toda essa galera que está assistindo tem um comércio a galera dos corporativos chama a minha câmera aqui empresários que estão aí as secretarias de cultura e turismo que estão assistindo meus parceiros que estão aí as pousadas de pesca os pesqueiros quer fazer uma animação ele não é só o zap ele tem uma equipe é a turma do palhaço joga para geral conta para mim essa história o Sonic tem o Sonic tem a Minnie tem o Mickey tem o Knuckles tem o Tails tem a E cara hoje nós graças a Deus a gente está com mais de 60 personagens aniversários também aniversário corporativo gente a gente faz tudo desde uma pipoca algodão doce recriação aí tem o palhaço que vai lá e faz a apresentação aí tem também dependendo do tema da festa da criança vamos supor ah é o Mickey e a Minnie a gente leva o Mickey e a Minnie para a festa da criança que é isso cara é um algo tão mágico agora é o seguinte é muito mágico esse lance da rua cara de estar na rua acontece N coisas muita coisa muita coisa assim conta uma história inesquecível ai cara muita uma assim tem várias histórias inesquecíveis tem até prints aqui cara que quando a gente sem compromisso a gente fala sem compromisso um beijinho para o Marcelinho do sem compromisso aqui só dando uma piscadinha só no zap ele só sai com o zap e cara uma uma inesquecível teve uma que o cara não sei se eu contei da outra vez que eu vim aqui porque foi uma que era para dar errado né era para dar errado porque assim a menina passou assim no celular né aí eu falei para ela assim tá caçando pokémon né aí o cara que estava do outro lado da rua que a mulher dele atravessou falou você chamou minha mulher de pokémon do nada do nada aí quando eu olhei para a mulher dele eu entendi o porquê ele achou que era com ela ela cara do pikachu igualzinho o pikachu aí eu falei para ele amigo eu brinquei com a moça que passou aqui eu falei que ela estava brincando caçando pokémon mas eu entendi eu entendi a cara puça servindo muito engraçado eu olhei a mulher era desse tamanzinho eu falei pikachu igualzinho meu pai ele acha que é ele achava que a mulher dele parecia o pikachu não tinha nada a ver com o aguilu isso daí foi inesquecível porque era uma coisa que era para dar super errado mas acabou sendo exato não tem como gente e cara e outras coisas que acontecem assim pessoas assim que está com o dia lá embaixo mesmo e você percebe que a pessoa não está legal tudo e eu não sou muito desses caras que falam assim ah me dá um abraço não eu evito porque assim a gente tem que tomar o cuidado ainda mais no mundo de hoje na rua mas assim ali teve algo diferente aí eu só olhei para ela assim ela olhou assim para mim tudo aí eu fiz assim para ela ela veio e me deu um abraço aí depois ela me seguiu no instagram e falou poxa cara eu estava vindo do velório do meu irmão e um dois dias antes eu tinha perdido meu pai caraca e você conseguiu arrancar um sorriso e a gente é amigo até hoje né a minha amiga Marta Ferrer um beijo no seu coração migos então assim ser palhaço é uma missão cara é uma missão e eu entendi essa missão opa quieto você está fazendo palhaçada eu entendi a minha missão entendeu entendi mesmo a minha missão e eu estou aqui para fazer da melhor forma possível em cada canto que eu vou é tão bom ser recebido com um sorriso sabe você chega você chega você não alegra a equipe sabe você muda o dia de uma equipe então lojas você tem que mudar o dia também da sua equipe colocar a sua equipe para cima né e todo mundo ficar envolvido nesse evento e aí o resultado veio e vai vir agora no próximo bloco novidades agora que você vai nós vamos falar sobre o show do zap já já daqui a pouquinho aguenta que nós vamos esticar a linha hum tá pegando fogo tô queimando o ponto de água vai lá vai lá ponto e virgo corre corre Wagner ele tá na salubridade ele de botinha você viu a cor da botinha dele que charme é preta com cinza é não com rosa mas tudo bem vamos lá galera seguinte vocês estão curtindo aí mais uma vez são já não são mais 120 tá enquanto eu anunciei a galera tá então corre que é os últimos agora aí esse cupom da BRK Fishing é comemorativo aos 120 mil seguidores e eles soltaram 120 cupons pra todo desconto na linha geral de vestuários inclusive na camisa do pesca show então é 20% corre lá tá sabendo Tucunaré Tambaqui Traíra Robalo Pirarara todos os peixes agora com a camisa do pesca show então com 20% desconto vai lá dá aquele descontão e vamos alegrar essa galera aí que tá curtindo a gente tá bom agora tem aquele pesqueiro que acabou com o gordinho o gordinho morre você vai ver nesse bloco que eu quase morri do salicível aguenta aí porque recanto rodeio além de ser um clube de lazer fantástico pra família a resenha agora começa pegamos chuva sol tudo que acontece nessa parte segunda parte corre lá que o recanto rodeio é show daqui a pouquinho tem palhaço zap contando um pouquinho mais das histórias e dos planos futuros que estão vindo aí grande show do palhaço zap do palhaço do palhaço Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Vamos ver se inscreva no canal. Poxa, poxa. Poxa, 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 poxa. Poxa, poxa. Tá complicado? Rodeio é assim, tem que acostumar, fazer o que? Faz parte. E a gente já viu, é peixe bom? Chama, papai. Pesca show. Moendo hoje no rodeio, hein? Cansou, hein? A briga é boa, não é? Nossa. Lugar é abençoado? Esse é. Tá bom, esse é o recado rodeio. Descobri o segredo do teu pesqueiro. Descobriu? Descobri. Olha, também descobriu. Descobriu? Aqui é o rodeio. Rodeio? Só tem peixe bruto. Bruto. E o peixe é tão bruto, por rusco e sistemático, que tem até mestrado e doutorado. É isso aí. É mentira, Ale? É não. Rapaz, seu parabéns, mais uma vez. Obrigado. Esse episódio fantástico. Obrigado. Nesse segundo episódio que a gente veio gravar, cada vez que vem aqui é uma surpresa, é muito peixe, atendimento top, comida excelente. Deus te abençoe, você e sua família cada vez que cresce mais. Obrigado. Mas lembra, hein? Só fecha terça-feira e ainda dá pra fazer até um esquema se você ligar pra ele com um grupo aí, pra vir pra cá. Ele até amolece o coração. Na hora. Isso aqui é um coraçãozão. Bom demais, Fabiano. Sim. Parabéns. Bora pro podcast? Né? Chama. Bora lá pro podcast que agora nós vamos ver o Ale nessa saga de 40 minutos pra tirar o peixe. Tá suado, Ale? Só um pouquinho, só. Pensou. O batimento cardíaco tá um pouquinho alterado. E o pai? Cadê o pai? O fibrilador aí. O pai tá ali, perspectivo ali. Olha o pai como tá lá. O pai tá daquele jeito. Tá cansado também, né? Tá cansado, não quer mais pegar nada. Eu tô cansado de ver. Tá sem disca. Suado aí, velho. Tá na água? Aí. Cê é louco? Onde o suado aí? Não é nada? Chama, Ale. Vai pro tipo de gás. Que resenha fantástica no Recanto Rodenho, Sarabuí, Pesqueira e Pousada. Um dos maiores clubes de pesca do interior de São Paulo. Pode ir lá que vai ser show demais a pescarinha. Eu já convido a vocês porque o programa tá indo ao vivo agora aqui também. Tá indo também pela TV Franca e pela rede SDP TV. Então fica top demais. Você assiste em todo o Brasil e em todo o mundo, né? E na semana do dia 28 e 29 de fevereiro, vamos tá lá gravando mais dois episódios incríveis. Vocês são nossos convidados. Passando a agenda dessa semana também, que tá ao vivo pelo YouTube. Nós vamos tá agora dia 20, amanhã no caso, né? Que hoje é dia 19 que a gente tá ao vivo. Mas dia 20 nós vamos tá no Barco Pesqueiro, mais promissor do interior de São Paulo. E também na quinta-feira no Padilha, no Rádio Desafiador do Padilha, também lá. E é isso que eu falo pra vocês. Correndo o trecho do Brasil, chegamos agora um pouco de epitaço. Temos a gravação na Pousada Serena, que foi top demais. Só correndo pra lá e pra cá. Semana que vem tem episódio novo, não paro. Nem pode parar. Não paro. Igual a bicicleta, se eu parar eu caio. E as piadas? Conta pra mim. Não, piada não tem muita piada. Não, é mais tiração. É, tiração. Igual hoje mesmo aconteceu, né? Aconteceu, passou uma moça assim, pegou e falou brincando assim, né? Ai, como ele é fofinho, casa comigo. Eu falei, não, moço. Eu não... Na minha família a gente casa só entre nós mesmo. Ela falou, como assim entre nós? Eu falei, ó, por exemplo. Meu pai casou com a minha mãe, né? Meu tio casou com a minha tia. Meu avô casou com a minha avó. Então a gente casa só entre nós mesmo. É bem direto, né, velho? Porque eu lembro quando eu terminei. Eu terminei recentemente um namoro, né? Um namoro recentemente. Faz o quê? Uma cinco semanas. A bichinha chorou tanto. Chorou, chorou tanto. Mas eu tive que falar a verdade pra ela. Eu falei, cara, a gente tem que terminar, cara. Não vai rolar. Minha família não vai aceitar esse namoro. Aí ela ficou doida. Falou, como assim? A sua família? Quem é a sua família pra não me aceitar? Eu falei, minha mulher é minha filha. Ela chorou de amor. Por que que ela chorou? Por que que ela... Misericórdia, senhoras e senhores. Chama na qualidade. Basote veio com força esse episódio, hein? O que você provou? Tá no nível, né? Tá. Mostradinha. Pesadão. Pesadão. Aliás, todo o kit que tá aqui, carvão aceso, que é feito de churrasco com qualidade. Ó, profinha. Os kits da de Goiás aqui é tapioquinha. Uma pimentinha pra abrir o seu... Pimentinha boa. Sua mente. Entendeu? Abre a mente. Tem que entender? Como é que você fala? Se tiver problema no escapamento? É, vê se o escapamento... Tiver em dia tem ela aqui, ó. É só pra uma mudança de clima. Você vai me dar a trimavera rapidinho. Dica de churrasco. Momento dica de churrasco. Vamos lá. Econômico. Muito bacana. Filé mignon suíno. Vamos lá. Meu, baita custo-benefício. E aí a gente só tem o quê? Mel... Oi, a boca encheu d'água. Mel, mostarda e limão. Faz o mel, mostarda e amor, né? E limão, você falou. Amor, você não tinha falado não. Chupa o limão que você vai ver o amor. Meu pai amado, bazote do céu. Combinação mel. De novo, de novo. Esse finalzinho aqui foi o amor, né? Mel, mostarda, que eu tô apaixonado. Ah, limão. Eu tô apaixonado. Mas ele já não mexe nas minhas gavetas, não. Não vem, não, que a gente só casa... Só entre nós. Só entre nós. Já peguei essa dica. Só casa entre nós, entendeu? Ele com a mulher dele, Dona Onça, eu com a minha Dona Onça. Muito bom, muito bom. Meu, que combinação, velho. Cara, falar em Dona Onça... Manda um abraço pra sogra do Luciano. É, né? A Jararaca, Dona Gênes. A última vez eu tive... Os cortes foi bom, rendeu, hein? Ó, era aniversário da Dona Gênes. Já comprou um presente pra ela? Falei, comprou. Não, não comprei. Comprei uma caminha redonda. Jararaca gosta de dormir rolando na covaz. Ela falou pra mim, eu não acredito que você fez isso comigo. Eu falei, mas seguiu. Falou, me acabei de brincar assim. Mas a gente ama a nossa sogra, né? Você é doido, meu. A sogra é minha mãe. É? É. Não dá pra entender, você viu? Casa entre ele, a sogra dele e a mãe dele. Vai entender, gente. É uma família de dois. É, tá mais profundo do que a gente imagina. Eu achava que a gente casava entre nós. A sogra dele e a mãe dele. Vai entender? Vai entender? Não, melhor não entender, não. Não, melhor não entender. Mas eu amo minha sogra também, eu amo demais. Vou fazer até uma estátua da minha sogra. É difícil só dela engolir o cimento. Mas eu vou conseguir. Vou conseguir. Já vai ver. Uma hora dá certo. Nossa, agora dá bom. Sabe aquele pessoal da cortesia? Pode falar, né? Cortesia. Aqueles caminhões de concreto. Faz no churrasco, finge que é farofa. Dois. Dois daquele. Pra fazer aquela parte da língua. Aquela dobra da língua. Nossa senhora. A molecada do bairro vai achar que é pista de skate. Falar nada. Mentira, só. Eu te amo. Você me deu o maior presente da minha vida. A sua filha. Um fardo. Deixa comigo, eu vou cuidar bem. Aí, top demais. Agora e o show do Zappin? Fala pra mim que história é essa. Cara, tá vindo. Tá vindo o show do Zappin. É um lado que é mais pra festa de cidades, né? Vamos fazer... É porque você já apresentou grandes rodeios, inclusive, né? Cara, do nada. Grandes artistas, né? Do nada apareceu isso na minha vida, cara. E eu tive a honra aí de participar de alguma... Apresentar algumas festas, né? Apresentei a festa de 170 anos de Arujá. A festa de San Isabel. Depois o rodeio de San Isabel. Rodeio de Itacoaxetuba. Rodeio de... Igaratá. Rapaz, e aí foi. Região ali toda. E agora vai vir um show montado, certinho. E agora vai fazer um show do Zappin. Vai ter uns dois ou três formatos. Formato pra escolas. Formato pra... Personagem juntos. Isso, personagem juntos. Um showzão completo, né? Porque você vai levar o Zappin. Você vai contratar o Zappin, o show do Zappin. Mas vai levar o Mickey, a Minnie, o Sonic, a turma do Sonic. Então assim, vai ser... Wagner Montes. Wagner Montes. Vai, todo mundo. Vai, todo mundo. O Colombo descobriu a América. Aí eu descobri você. Pra escola tem que colocar filtro. Tem, tem que colocar filtro. Não, gente. Mas você é zica do pântano. Falar nisso, beijo pra galera do Objetivo Sensacional. Lá de São Isabel. O Objetivo, uau. O Objetivo. São Isabel é zica do pântano. Top, legal. Ali você manda. Porque quando você vê em marco que vem aqui, a galera todo mundo escreve. Cara, o Galera do São Isabel eu amo essa cidade. Hoje é, né? Eu falo assim, não, acredito que o Zappin vai ir hoje. Manda um abraço pra ele. Ele tá com a Cetuba. Sim, velho. Arojá. Arojá. Guararema. Mogi das goleiras. Eu tava em Mogi hoje. Saí de Mogi e vim direto pra cá, rapaz. É isso aí. Você não para, né? Não ganha, não, papai. Abençoado. Você acha que eu ia perder isso tudo? É rápido, mas é bom, né? Aí gostou assim, hein, pessoal? Meu irmão, gratidão mais uma vez. Cara, eu que agradeço por esse espaço. Agradeço você por tantos anos de amizade, né? É isso aí. Você sabe que você mora no meu coração. Eu amo a sua família. Na verdade, a gente só assim... A amizade nossa é só entre nós mesmo. E através de você conhecer essa figuraça que é outro palhaço chamado Bazote. Esses aqui não valem o que o gato enterra. E você sabe que o gato enterra, né? E eles não valem nada. Você tá ligado? Esse menino também... Ele aprende um dia a falar no microfone. Misericórdia, professor. Isso aqui é o microfone? É, é verdade. Aprendeu? Bom. E eu vou ganhar... Vou, gente. Porque ele me atrapalha. Não pode cobrar ao vivo, mas eu vou ganhar um boleto do Bazote sim. Pronto, não pode cobrar ao vivo. Calma, gente. Calma, coloca, coloca, coloca. Coloca. Nossa senhora. Foi isso aqui, mano. Vai acabar o dinheiro. Olha, tá despencando, velho. Bichinho parece o C3. Aí, top demais. Agradecer meu parceiro Shig, que tá aí hoje também, né, Shig? Departamento Comercial do Pesca Show. Agora tá bacana. Meu parceiro Shig Aki. É o homem, mano. Vem não, que agora tem empresário. Tem agora o Departamento Comercial do Pesca Show. Se você quer ser nosso parceiro, vai entrar em contato com o Shigão aí. Bate um papo com ele. Nós vamos conseguir fazer uma grande parceria, uma entrega comercial inesquecível. Ó, top demais. Semana que vem a gente vem com mais um Pesca Show Podcast. Top demais. Obrigado o carinho, a audiência de cada um. Cada semana sempre trazendo um pouquinho da nossa história, esticando a linha pra todo o Brasil. Um churrasco de qualidade com o Papa do BBQ. E sempre um convidado brilhoso. Muito. De luxo. Sem trazer felicidade. Porque é hora da pesca. É hora do show. Tchau, obrigado. Fui. Beijo. Beijo.